É de São João Chame logo seus amigos, não demore não Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Criança de Jesus, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Olha a cobra, criança de Jesus! É mentira! Chegou a festa da criança de Jesus E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Muito bem, criança de Jesus Que festa bonita! A grande rosa Passeio dos namorados Trama por dentro, cavaleiro fofó Viva, criança de Jesus! Viva! 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 Pode liberar essa barra Mas eu tô foda Mas a festa continua! Criança de Jesus Você conhece a historinha do Bom Pastor? O Bom Pastor tinha cem ovelhinhas Um dia, uma ovelhinha se perdeu O Bom Pastor poderia pensar assim Ah, deixa pra lá Eu ainda tenho noventa e nove ovelhinhas Mas ele saiu pra procurar aquela ovelhinha perdida Procurou, procurou Encontrou a ovelhinha toda machucada Coitadinha Então ele colocou ela nos ombros Levou de volta pro rebanho E fez uma grande festa Jesus é o nosso bom pastor Jesus é o nosso bom pastor Ele se importa com cada um de nós E faz uma grande festa no céu Quando nos arrependemos de nossos pecados Como é o som que a ovelhinha faz? Bem! Muito bem! Tem um monte de ovelhinha linda aqui Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Tralala Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tralala Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Agora eu quero ouvir o coro das ovelhinhas de Jesus Bem bonito! Jesus é o bom pastor Que conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor Que dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Lá 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 Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Lá 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 Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Lá 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 Criança de Jesus Quem é a ovelhinha de Jesus aí? A ovelhinha de Jesus é ovelhinha de Jesus! A ovelhinha de milão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Criança de Jesus, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Capelinha de melão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Criança de Jesus, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na capoca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Olha a cobra, Criança de Jesus! É mentira! Chegou a festa da Criança de Jesus E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Muito bem, Criança de Jesus! Que festa bonita! A grande rosa A feira dos namorados Dama por dentro, Cavaleiro Pocó Viva a Criança de Jesus! Viva! Pode liberar a savara, mas ou não fogo Mas a festa continua! Criança de Jesus, você conhece a historinha do bom pastor? O bom pastor tinha cem ovelhinhas Um dia, uma ovelhinha se perdeu O bom pastor poderia pensar assim Ah, deixa pra lá, eu ainda tenho noventa e nove ovelhinhas Mas ele saiu pra procurar aquela ovelhinha perdida Procurou, procurou E encontrou a ovelhinha toda machucada Coitadinha Então ele colocou ela nos ombros Levou de volta pro rebanho E fez uma grande festa! Jesus é o nosso bom pastor Ele se importa com cada um de nós E faz uma grande festa no céu Quando nos arrependemos de nossos pecados Como é o som que a ovelhinha faz? Bem! Muito bem! Tem um monte de ovelhinha linda aqui Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tralala Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tralala Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Agora eu quero ouvir o coro das ovelhinhas de Jesus Bem! Bem bonito! Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha de Jesus Jesus é o bom pastor Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Criança de Jesus Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tralala Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tralala Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Quem é ovelhinha de Jesus Quem é ovelhinha de Jesus aí? Criança de Jesus É ovelhinha de Jesus